E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo sobre o FOSA Horizon 5. E lá no Twitter oficial do FOSA foi divulgado uma pequena planilha mostrando as configurações mínimas até a máxima pra você jogar o FOSA Horizon 5. Eu vou focar nas especificações mínimas, eu até montei um PCzinho pra me ver a média de preço que está essas especificações mínimas. Lembrando que as peças das especificações mínimas aqui, a maioria você só vai encontrar elas usadas. É por isso que eu montei uma configuração um pouco diferente dessa aqui, tá? Porque essas peças aqui, a maioria você não encontra elas novas. Diferente dos consoles, no PC você tem a opção de tirar muitos filtros, sombras, efeitos, partículas. Então você pode aproveitar o FOSA Horizon 5 num PCzinho aqui. Mano, olha essa configuração mínima aqui, cara. Ela pede aqui um processador i5 de quarta geração. É um processador bem antiguinho já. Com certeza esse Ryzen 3200 aqui, ele deve ser antiguinho também. O meu processador é um AMD 13600. Eu não manjo muito desses processadores da Ryzen. Mas eu já entendo um pouquinho da Intel. E eu já tive um desse aqui, um i5 de quarta geração. Mano, eu acho que esse processador aqui é lá de 2013, 2014, por aí. É um processador já antiguinho. Essas placas de vídeo aqui, você só encontra elas usadas. Eu acredito que não dá pra achar essas placas aqui novas não, tá? Principalmente lá no AliExpress, eu vejo muita GTX 970. Eu não tenho coragem de comprar lá. Vai da pessoa. Essa placa de vídeo aqui, as duas, elas têm 4 GB de memória. Então se você tem uma placa de vídeo aí com 4 GB de memória, você já vai poder rodar o FOSA Horizon 5 aí, tá? A minha é uma 1050 Ti e já consigo rodar. Meu PCzinho aqui, ele consegue rodar. O meu é um pouco melhor do que essa configuração aqui. Se você quiser, me pergunte aí nos comentários qual que é a minha configuração, eu te mando aí depois. Memória, ele pede 8 GB de memória. Se você tem uma configuração AMD, se você tem 8 GB de memória, o ideal é que você tenha dois slots aí. Eu acho que é slots que fala, né? Dois chips de 4 GB. Porque você vai trabalhar com dual channel, a AMD trabalha muito bem com o dual channel. Então eu prefiro duas memórias de 4 GB ou duas de 8 GB, tá? O espaço em disco, né, que ele vai pedir é de 110 GB, tá? Então um jogo bem grande, 110 GB. O FOSA Horizon 5 vai consumir aí. É bem, até que eu achava que ia ser mais, né? 110 GB, assim, então no meu Xbox Series S vai ter um pouco mais de espaço aí pra me colocar mais dois jogos. Então se você quiser dar uma pausa aí pra você conferir aqui se o seu PC se encaixa nessas configurações. Eu nem vou olhar aqui a máxima, né? Que aqui é um i7 de décima geração. Esse processador aqui deve estar uns 2 mil, né? Uns 1.800, 2 mil reais. Uma 3080, irmão. Quanto é que tá na 3080? Deve estar uns 10 mil reais, né? Ok, uma 1070 já roda de boa, né? Então quem tem aí uma 1060 aí talvez consiga rodar, né? Consegue, de boa. 8 GB de vídeo, cara. Essa placa de vídeo aqui, uma tem 16 GB, a outra tem 10 GB de vídeo. É muita coisa. Ele pede 16 GB de memória, tá? Recomendado 16 GB de memória. Ou seja, menos de 8 GB, irmão. Não vai dar não, tá? Então eu entrei aqui no site da Kabum pra me ver mais ou menos aqui quanto é que vai ficar um PC se a gente montar com as especificações um pouquinho melhores do que a mínima, tá? Porque as peças que eu vou te mostrar aqui são todas novas e com garantia. Se você quiser arriscar um AliExpress, um Mercado Livre de Boa, a gente só vai dar uma olhada aqui pra gente saber a média. Eu acho que se você for comprar em outros locais aí, você vai ter um desconto até estourando um... Talvez até uns 500 conto, né? Provavelmente aí você pegar muitas promoções. Ou não, né? Se você comprar em locais diferentes, às vezes você paga um frete ali, outro ali e às vezes sai o mesmo preço. Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu já vou deixar a minha calculadora do lado aqui. Eu peguei essa placa-mãe aqui que é uma B450. Eu não sei se a A320 ela vai rodar com o processador que a gente vai montar aqui. Se você quiser deixar uma configuração aí nos comentários pra galera dar uma olhada depois, você que entende mais, deixa aí pra galera dar uma olhada e montar baseado na configuração que você vai deixar. Eu espero que você deixe uma configuração aí que funcione, tá? Lembrando que eu não sou especialista nisso aqui. Eu tô só montando aqui uma média, tá? A MUCA não manja de PC, não. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou arredondar aqui, tá? R$570 essa placa-mãe. Aí eu optei aqui por esse processador, um Ryzen 1600. Talvez você encontre aí outro processador. Eu sei que muitos vão falar, não, mas lá no Aliexpress esse processador custa R$500,00, R$600,00. Mano, eu não vou arriscar, tá? Então a gente tá fazendo a média aqui. Não tô falando pra você vir aqui comprar, não. Você pesquisa outras opções aí. A gente só vai montar a média aqui pra gente entender melhor quanto que ficaria um PCzinho zero, tá? Esse aqui tá R$780,00. Vou colocar aqui R$780,00. Aqui já deu R$1.300,00 conto já. Aí nós temos aqui a placa de vídeo que eu encontrei aqui de 4GB, tá? Lembrando que esse PC aqui, essa configuração, acho que não dá pra fazer live do jogo, não. A não ser que você coloque lá uns 30 FPS. Eu acredito que vai rodar 60 só pra jogar. Agora pra fazer lives, aí você teria que fazer igual eu faço aqui. Colocar 30 FPS, 40, estourando. Aí você consegue ter uma experiência melhor de FPS. Essa placa de vídeo aqui, eu acho ela até melhor do que a minha 1050 Ti. Porque ela tem duas fãs ali e a minha é só uma. Ela tá R$1.199,00. Mano, essa placa de vídeo aqui é pra ela... Era pra ela... Não era nem pra ela tá aqui na Kabum, né? Porque essa placa de vídeo aqui, ela já é muito defasada. A minha é uma 1050 Ti. Eu acho que é equivalente a essa aqui. Eu não sei se é um pouco melhor. A minha é uma 1050 Ti. Ela custou R$750,00. E olha que ela tem uns 3 anos. Eu acho que ela tem uns 3 anos. A minha 1050 Ti, R$750,00. Hoje, eu acho que a minha 1050 Ti deve ser melhor. Porque lá no mercado livre, usado, a 1050 Ti tá R$2.000,00. Usada. Então, eu, sinceramente... Só se você quer comprar um PC, não tem jeito. Então, meta o louco. Compra uma placa de vídeo mais fraquinha. Depois você vai fazendo o upgrade aí pra melhorar. Principalmente a placa de vídeo, tá? Então, vamos colocar aqui o preço dela. R$1.200,00. Já virou um série S aqui, né? Aqui, como eu quero usar um processador da AMD, que é o 1600. É interessante a gente utilizar duas memórias, tá? Eu tô pegando aqui duas memórias de 4GB. Porque o mínimo lá que ele pede é 8GB. Então, eu vou trabalhar com dual channel, tá? Essa aqui tá 380p, lá as duas memórias. A gente viu lá que ele pede um espaço de 110GB. Então, eu vou pegar aqui um SSD, que é bem mais rápido, tá? De 480GB. Então, você vai ter o espaço aí pra você jogar. Se você quiser também, pode comprar um HDzão aí de 1TB. Que tá 2TB. Eu acho que eu já vi de 2TB por 300 e pouco. Se você quiser, você pode instalar o seu jogo até no HD. Só que ele vai ficar um pouquinho mais lento pra carregar. O ideal é um SSD mesmo. SSD de 480GB aqui, tá 350 conto. Já foi pra 3,280, cara. Aí, a gente tem a fonte do nosso PC. Como a nossa placa de vídeo, ela não é a placa de vídeo a mais top da balada. Eu peguei aqui uma 80 Plus Bronze de 450 watts. Ela tá custando 260 reais. É uma fonte muito boa. É da Gigabyte essa aqui, tá? 80 Plus Bronze. 260 reais. Vamos colocar aqui. Já foi pra 3,500. Gabinete é uma coisa que cada um tem em sua preferência, tá? Então, eu peguei um gabinete aqui que não é feio, mas também não é do top, né? A lateral dele aqui é em acrílico. Eu prefiro em vidro temperado. Mas ele tem um design bonitinho. Tem um RGBzinho ali pra te dar uns 2 FPS a mais. Aqui no canto dá pra ver que ele tem uma entrada de ar aqui. E aqui vai a fonte embaixo. Então, ele é um gabinete meio que moderno, tá? Eu não sei se aqui em cima tem a opção de colocar a fã aqui, tá? Mas aqui eu tô vendo que tem uma entradazinha de ar aqui. Então, ele deve ter uma refrigeração legal. 280 reais. Esse é o PC que você vai poder jogar o Forza Horizon 5 aí de boa. Se você já tem um monitorzinho aí, já tem um teclado e um mouse, você vai gastar aí 3,820. Se você não tem PC, eu acho interessante comprar essa configuração bem parecida, né? Se você puder comprar em outras lojas. Eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aqui. Às vezes você encontra aí na Black Friday, pelo menos por uns 3 mil reais redondo, né? Vale a pena. Agora, Muka, eu não tenho teclado, eu não tenho monitor. Aí, eu peguei esse monitor aqui. Eu recomendo monitor, velho. Não vai em televisão, não, e monitor pequeno, tá? Principalmente se o seu quarto é pequeno, eu recomendo... Eu uso monitor aqui de 24 polegadas e eu acho ele grande. Porque eu gosto de ficar muito na frente. E televisão, cara, ele arrebenta seu olho. Eu utilizei televisão por um bom tempo, de 40 polegadas. Mano, eu não gostei, não. Sinceramente, eu prefiro muito mais o monitor, telinha pequena. Porque aí você vai jogar um CSzinho, você fica com a cara ali no monitor, é bom demais. Ele não emite tanta luz no seu rosto, tá? Então, se você não tem um monitor aqui, a gente vai ter que adicionar aqui mais 870 reais. Aí, com o monitorzinho aqui, ele já foi pra 4.690. Aí, se você não tem um PCzinho, eu recomendo você comprar um teclado mouse e tal. Um kitzinho bacana. Achei esse aqui, ó. Isso aqui é coisa top, tá? Isso aqui é teclado mecânico, é pra vida toda. Se você quer um trem mais descartável, que dura 6 meses aí, você pode olhar lá os Cooler Master da vida, que, meu Deus, eu nunca mais eu compro. Eu sempre comprava teclado da Cooler Master. Mano, era tipo assim, 4 meses já era, tinha que comprar outro. Então, eu já compro mais top logo. Talvez você pode encontrar aí, em outras lojas, tipo assim, um kit desse aqui, com tecladozinho mecânico aí, por uns 150 e tal. Pode ser que você encontre, tá? É só você ter paciência e pesquisar. A gente tá olhando aqui a configuração aqui da Kabum. Você pode olhar em outros locais aí também. Aqui, mais 280. Aí, beleza. O PCzão completo, bacana, pra você ir trabalhar, fazer essas coisas e jogar um Forzinha, 4.970. Vai estar uns 5 mil reais, dependendo de onde você mora aí. Porque você vai ter que pagar aí uns 40, 50, vai estar uns 5 mil e 30, por aí, tá? Mas você vai levar um PCzinho, um zero, tudo montado. Se você já tem monitor aí, se você já tem um teclado aí, fuleirinho aí, um tecladozinho interessante, você já pode tirar aqui o valor e vai cair bastante, né? Entre aspas. Então, você vê aí se compensa ou não. Pra quem não tem computador, cara, vale a pena demais. Porque dá pra você fazer muita coisa no computador. Além de jogar, você pode fazer pesquisa, trabalho. Dá pra você jogar outros jogos também. E jogos mais fraquinhos, tal, que nem Free Fire. Essas coisas, dá pra você fazer lives na Twitch aí, que tá bombando esses jogos aí de smartphone. Agora, no meu caso, que eu já tenho um PC e a placa de vídeo não é tão legal assim, mas eu vi que roda o Forza Horizon 5, tá? Minhas especificações aqui rodam de boa o Forza Horizon 5. Só não dá pra fazer live, né? Com o frame que eu quero, a 60 FPS. Eu prefiro comprar esse brinquedo aqui, tá? Que é o Xbox Series S. Eu só vou jogar, olha só, o meu canal, se você olhar o meu canal, é só o Fórmula 1, Forza Horizon e Forza Motorsport. Eu já tentei inventar outros jogos aí e não deu certo. Talvez eu vou tentar inventar um FIFA, mas mais em lives, tá? Então, pra mim, no meu ponto de vista, no meu caso, vale a pena. Cada um analisa a sua situação. Eu sei que muita gente vai falar, pô, véi, 512 GB de... Cara, 512, pra mim, tá ótimo. Isso aqui vai ser tipo o Xbox 360. Em breve, deve chegar aí a opção de você comprar um SSD de 1TB, 2TB, instalar um programinha lá dentro e conectar nele, pronto. Sempre foi assim. Agora, o PlayStation não tem como não, porque ele já é colado no chip, né? Aí, o Xbox Series S, o Ratão, quando ele abriu lá, já viu que dá pra você trocar o SSD aí em breve, tá? Então, pra mim, vale muito a pena, né? Porque eu vou poder jogar os jogos que eu gosto, que não são muitos. Quando eu zero, eu sempre desinstalo, instalo o outro. Tem a opção de utilizar um HD externo aí, que muita gente utiliza também. Ele tem a opção de colocar uma expansão, né? Que, no momento, ela tá cara, mas daqui um ano, dois anos aí, quando tudo estabilizar, vai cair o preço. Sem contar que, com certeza, vai aparecer a opção da gente trocar esse SSD aí. Então, é isso. O que você achou do vídeo? Lembrando que eu não sou especialista em PC, tá? Então, se tiver alguma coisa errada, deixe nos comentários. Se você encontrou uma configuração melhor, deixe nos comentários pra você ajudar a gente aqui, beleza? Deixa o like, manda um salve. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.